O Senhor esteja convosco, Ele está no bem de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoa-lhe, se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Vamos cantar o refrão do salmo, podemos nos assentar. É assim a geração, dos que buscam vossa face, ó Senhor, dos que buscam vossa face, ó Senhor. Deus de Israel. Então nós estamos, como disse, no cerco de Jericó, Padre Zandoná, celebrando aqui estas missas. Então iniciou essas semanas de oração pelas famílias e ao final, mas ao final da Santa Missa nós vamos fazer o passeio com o Santíssimo aqui, dar uma volta e receber a bênção com o Santíssimo Sacramento. Bem, Jesus nos diz no Evangelho que é inevitável que aconteçam escândalos. E Jesus diz isso, e só você olhar a história da humanidade, você vai ver que sempre existiram. e como Jesus disse, é difícil, quer dizer, não dá para a gente ir contra, e é algo verificável na realidade humana, a fraqueza humana. E sempre há aqueles dentre nós que podem fazer o uso da sua liberdade, que na verdade é o mau uso da liberdade, né, que o uso verdadeiro da liberdade é justamente a gente ser livre para amar e fazer o bem. Todo aquele que comete o pecado, quer dizer, faz um abuso da sua liberdade, é escravo do pecado, disse Jesus. Então a gente pode usar, assim, o livre-arbítrio, assim, para escolher isso ou aquilo, mas na verdade a gente pode libertar cada vez mais a nossa liberdade, dirigindo-a para o bem, ou a gente pode escravizá-la, dirigindo, então, a nossa vontade, a nossa inteligência para o mal. Infelizmente acontece, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai de quem os produz. Então, olha, é inevitável que aconteça escândalos, mas nós devemos fazer o máximo para que não sejamos nós a cometê-los. Claro, contar com a graça de Deus, fugir das ocasiões, né, de escândalo. Mas o que é o escândalo? A par do escândalo é fazer uma coisa errada, cometer um pecado grave, não só, nem todo pecado, todo pecado grave acaba sendo um escândalo, porque o escândalo é aquele tipo de pecado, de postura, que com ele, ou com ela, com a postura também, você leva o outro a cair. Você não cai sozinho, você não erra sozinho. Por isso, quando a gente faz assim, vira um escândalo na internet, fulano de tal, normalmente se referem mais a pessoas conhecidas, muito conhecidas, famosas, porque essas pessoas têm uma influência na vida de outras pessoas. Tanto influência para bem, e é ótimo quando é uma influência para o bem, como pode ter uma influência para o mal. Então, quando tem uma influência para o mal, leva outros a cair? Por exemplo, ouvi uma história do Dom Henrique Soares, que uma vez ele indo, se não me engano, não sei se estava indo para a faculdade, lecionar, mas um guarda o parou, bispo, o parou na estrada e viu que ele era sacerdote, e aí o guarda também era católico, então eles falaram ali, e pediu oração, e aquela coisa, e o homem disse, reze por mim, ele disse, não, reze por mim também, na verdade o guarda disse, eu vou rezar pelo senhor, ele falou, sim, tudo bem, todos nós temos as nossas dificuldades, e o guarda falou assim, ó, mas não venha não, não venha com essa não, viu? Porque se eu cair, vai ser eu sozinho caindo, agora se o senhor cair, vai ser uma multidão que vai com o senhor. Escândalo quer dizer, você ser uma pedra de tropeço para o outro. Jesus diz isso, né, faça-te Satanás, porque és uma pedra de tropeço. É como, eu não estou vendo aqui, e alguém põe uma pedra, eu tropeço aqui, com a cara no chão. Então, nós podemos escandalizar, e Jesus diz, escandalizar os pequeninos. Quer dizer, aqueles que, vendo, talvez, o seu mau costume, o meu mau costume, possam se desencaminhar. Por exemplo, ia ser muito difícil, eu ser uma causa de escândalo para Santo Agostinho, por exemplo, para São Martinho de Tours, porque são santos, Santa Teresinha, são firmes, são fortes, são pessoas, né, que não vão cair facilmente. Talvez seria mais fácil eu me escandalizar com eles, né, eles são maiores. Agora, nós podemos escandalizar outras pessoas que, às vezes, estão no início da caminhada. Você quer ver uma forma de escândalo, que pode não ser assim, vou dizer, né, tão escandalosa, que aparece tanto, mas a gente pode fazer? Por exemplo, numa família em que todos participam, participam da igreja, participam, vão à missa, são frequentes, e, enfim, gostam de viajar, mas aí fazem o esforço de, o quê? A gente vai viajar e vai naquela cidade, procura, né, uma missa ali para participar. Às vezes não vai conseguir ali o domingo, mas procura ali o sábado à tardinha, né, à noite, participa, missa dominical, ou então voltam mais cedo para pegar a missa, lá da noite, na paróquia. E faz isso, né, com seus filhos, crianças, adolescentes, e ótimo. Só que aí lá pelas tantas, o pai, a mãe, ah, está tão bom aqui, né? Vamos ficar mais um pouquinho aqui. E aí, às vezes, até a criança diz, pai, e a missa? Fala, não, mas está tão bom aqui, né, só hoje. Só dessa vez. E aí já fica aquela coisa meio estranha, mas faz. Aí daqui a duas semanas, de novo. Faltou a missa domingo de novo. Aí no outro mês, já faltam duas vezes. E aí, a criança, ou o cônjuge, que tinha notado que, opa, essa coisa não está muito certa aqui. Mas especialmente as crianças, né, que estão dependentes ali do pai, e da mãe. Aí começa assim, falar, é, meu pai, minha mãe, né? É, costuma. Aí daqui a pouco, não vai mais. E daqui a pouco, não quer saber mais nada da igreja. Nesse caso aqui, que eu estou falando, os próprios pais podem ser pedra de tropeço para os seus filhos. Aí depois, lá na frente, vai reclamar, por causa disso e daquilo, porque não quer saber de Deus. mas por causa, veja, da tibieza, da fraqueza, né, de espírito, por falta de prudência, acabou se tornando, então, uma causa de tropeço. Ou mesmo, algumas pessoas que expõem, por exemplo, também, crianças e adolescentes, às vezes, a situações, a conteúdos, a imagens, a músicas, que eles não deveriam ouvir, a imagens que não deveriam ver, a conversas que não deveriam presenciar. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, ela conta que, a história, ali da sua vida, naquele livro dela, o livro da vida, ela conta que o seu pai era muito cuidadoso na educação dela, cuidava da educação da fé, só que a mãe não era muito assim, então, tinha uma pessoa da família, não sei se era tia, que se aproximava, e não tinha novela, né, naquela época, mas tinha as histórias de romances, de cavaleiros e não sei o quê, então, e histórias, contava histórias, e expunha Santa Teresa, novinha, a esse tipo de coisa, e ela começava a ficar atenta a essas frivolidades, essas curiosidades, ia dispersando o espírito daquela criança, que tinha o desejo de ser mártir, ela e seu irmão brincavam de ser mártir, mártires, fugiram, inclusive, do pai e da mãe, foi encontrado por um familiar que os trouxeram de volta para casa, mas eles queriam fugir para morrer por Cristo, veja, uma criança que sonhava e brincava com isso, estava sendo dispersada porque alguém vinha com maus costumes, então, muito cuidado com quem pode te escandalizar ou pode escandalizar aquelas pessoas que você cuida, não estou dizendo que a gente vai colocar dentro de um buraco, a gente usa muito, uma redoma, não estou dizendo que a gente não vai ensinar as coisas, eu gosto da ideia do cercadinho ali que a gente põe para as plantas, às vezes para o cachorro, para o animal não comer a planta, ou para proteger, para ela crescer, a gente põe um cercadinho ali, só para o bicho não pegar, mas ela continua recebendo sol, ela continua com a ventilação, recebendo água, mas a gente protege e ensina, olha, olha isso aqui, olha isso aqui, ensina as coisas, ensina conforme o evangelho, não conforme o mundo, porque o mundo quer fazer perder as nossas almas e quer fazer perder especialmente a nossa família. Então, Jesus diz que quem leva alguém ao escândalo, a cair, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho grande no seu pescoço e fosse lançado ao mar. Essa é uma forma que Jesus dá esse exemplo para mostrar a gravidade, porque ainda que fosse assim, matar o corpo, pior é a condenação, levar alguém à condenação eterna da sua alma, por isso que Jesus usa um exemplo tão drástico como esse. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso cuidado com a nossa casa, com a nossa família, porque o nosso exemplo, na verdade, ainda que sejamos cercados de fraqueza, que nós somos, por isso a gente cuida para não ficar se expondo a situações de pecado nem expor os outros. Mas mesmo sabendo da nossa condição de fraqueza, Deus não permite que ninguém seja tentado acima de suas forças. Deus concede a graça para que a gente caminhe com fidelidade e dê bom exemplo. Deus dá a graça. Se a gente não recebe a graça, me perdoe dizer assim, é de sem vergonha que nós somos. Mas Deus dá. E Deus não quer a perdição, Ele dá a graça e deixa a liberdade para que a gente cresça, igual a plantinha. Protege ali, cuida, mas a planta tem que crescer. A gente também tem que crescer. A gente também precisa caminhar. Agora, o problema é que a gente fica às vezes brincando com fogo, se aproximando de situações perigosas, quando a gente devia fugir, quando a gente devia se afastar. Bem, essa é uma lição do Evangelho no dia de hoje, que o Senhor nos apresenta. Na primeira leitura, São Paulo está falando a Tito, colocou Tito na ilha de Creta para que Ele instituísse presbíteros, bispos, que cuidassem do povo. Olha aí o cuidado de Deus. Para que dirigissem fielmente a comunidade cristã. Olha o cuidado de Deus conosco. Para que não caiamos. Mas ainda no Evangelho, Jesus, então, fala algumas coisas que são tão importantes, especialmente no âmbito familiar. preste atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Jesus está falando que é para a gente cuidar. A gente diz aqui, na Canção Nova, apontando ali para o Rubens, porque foi mestre numa etapa importante da minha formação, do discipulado, e nos ajudava, e a gente lembrava, e sempre recordava isso, de que eu sou guarda do meu irmão. Caim, que matou Abel, vai dizer isso. Por acaso, eu sou guarda do meu irmão? Sim! Por que que Jesus manda dois a dois também? Para que um cuide do outro? Para que um aprenda com o outro? e se um cair, imagina quando a gente leva um tombo mesmo, de verdade, tem gente que, às vezes, toma um tombo tão grande que não consegue se levantar sozinho, precisa que outra pessoa ajude. Ou mesmo, até numa situação de saúde, que a gente fica meio tonto, como é bom ter uma outra pessoa conosco, que presta socorro, leva para o hospital. ter uma outra pessoa que nos repreende e nos corrige, gente, isso é um dom. Tem gente que não quer saber, não, não quero saber, não quero que ninguém fale nada de mim. Não quero que ninguém me diga nada. Uma vez, acho que foi um curso que eu estava fazendo e estava se falando sobre aquele homem, aquele santo, São José Maria Escrivá, que alguém, um filho espiritual, foi lhe pedir um conselho, estava ingressando, estava participando da Opus Dei e foi pedir um conselho e ele disse assim, que te possam dizer as coisas. Quer ser um discípulo de Cristo? Que te possam dizer as coisas. Quer dizer, que te possam te corrigir. Que te possam dizer, olha, cuidado, olha por onde você está indo, não está certo aqui, vem para cá. Ah, não quero saber não, cuide da tua vida que eu cuido da minha. Que humildade, né? Nossa. Eu ser cuidado da minha vida. Sabe nada, dá um treco aí, cai no chão. Claro que a gente tem que, sim, crescer na nossa liberdade, ser responsáveis pelas nossas vidas, mas todos nós precisamos dos outros. Se o rapaz ali que cuida do áudio não estivesse cuidando aqui do microfone, ele ia estar esgoelando aqui, me esgoelando para falar. quem está em casa acompanhando, se não fossem os câmeras, e se não fosse quem está dirigindo e está dizendo, olha, você agora, a imagem tal, vai, tu corta lá, aí põe a imagem tal, aí o outro corta a outra imagem. E se não fosse quem cuida da parte elétrica aqui da Canção Nova? E se não fosse a esposa de quem cuida da parte elétrica que talvez arrumou a roupa da pessoa, fez a comida, e se não fosse as moças da limpeza que limparam os bancos? Você está vendo? Se não fosse o pessoal ali que me ajudou aqui com a celebração, a gente acha que não precisa dos outros. Como não? Como não? quanto mais precisamos realmente de Deus. Então, veja, na família, as pessoas podem te dizer as coisas na sua família? Tua esposa pode dizer alguma coisa para você? Seu marido pode? Seu filho pode te corrigir? Pai, não é bem assim, não. Cala a boca, menina, eu que sei aqui. Filho, filha, teu pai e tua mãe podem te dizer alguma coisa? mas também o contrário, nós paramos no respeito humano, vemos a pessoa caindo no buraco, ah, não, não é da minha conta, ela já é adulta, ela sabe. Quantas pessoas dizem, olha, graças a Deus, que bom que você me avisou, que bom que você me disse, obrigado. A correção na hora é amarga, mas depois a gente agradece pelo bem que é feito ou que foi feito a nós. E depois, ainda Jesus diz, se ele se converter, quem a gente repreende, ou melhor, se ele se converter, perdoa-lhe, se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Aqui é difícil, a gente dá perdão, muitas vezes é muito difícil, ainda mais quando a reincidência de novo. Mas Jesus está falando aqui, se a pessoa estiver arrependida de verdade, aqui, meus irmãos, não tem jeito, é um exercício de humildade a gente conseguir perdoar. Sabe por quê? Porque ai de nós se Deus não nos perdoasse constantemente. Só a gente lembrar, eu perdi as contas de quanto eu já me confessei e quantas vezes confessei os outros. Imagina, se Deus não me perdoasse, aí eu volto lá e Deus me perdoa, volto sinceramente e Deus me perdoa, me dá graça. Ele não só perdoa, ainda me dá graça para eu superar o pecado. A gente só perdoa, não é? Imagina, eu não posso esquecer disso. E aqui, a humildade de saber do barro do qual nós somos feitos. Se Deus me perdoa, como é que eu vou negar o perdão para o outro? Com que cara eu vou chegar diante de Deus? É muito bonito, né? Mil vezes você confessou e eu te perdoei. Aí teu irmão duas vezes contra você, uma vez contra você e você fechou a cara, virou as costas e disse, não perdoa. Veja, Deus que é tão importante nos perdoa sempre. A gente que não é importante assim, nós achamos que somos tão importantes e aí o outro não merece o meu perdão porque eu sou eu sou sou mais importante que Deus, né? Você está vendo que o humilde ele sabe que ele não é tão importante assim. Tipo assim, quem sou eu para não perdoar? Eu sou quem? Se Deus me perdoa, eu sou quem? Eu sou o rei por acaso? Ainda que fosse, né? É um rei para as pessoas. O humilde sabe e diz assim, eu não sou tão importante assim para negar o perdão a alguém, pelo amor de Deus. Então, dentro da nossa casa, da nossa família, o exercício do perdão. É claro que pedir perdão é difícil, mas tem que fazer. É humildade também pedir perdão e a humildade dá perdão. Nós estamos aqui na Santa Missa somente porque Deus que é humilíssimo, o mais humilde de todos não disse assim, estão perdidos, não merecem. Não, Deus nos ofereceu o seu perdão. Antes de viver a cruz, Ele reuniu os seus apóstolos, desejei ardentemente comer essa ceia convosco, tomar todos e comer, tomar todos e beber. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que eu vou derramar por vocês, eu já dou agora. Fazer isto em memória de mim, eu estarei convosco todos os dias. Façam isso, vivam isto, o que eu estou fazendo com vocês, vivam, façam. A Eucaristia, mas também o sinal de união fraterna, a entrega, a oferta pelo outro. A Eucaristia é a vivência desse amor de Deus por nós. Nós vamos, então, agora, para viver o santo sacrifício do Senhor que se oferece por nós, mais à frente, Ele vai passar aqui no nosso meio e nós podemos pedir todas essas graças que hoje na palavra de Deus nos fala e a força de perseverar na imitação de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.